Pessoal, eu sou o Felipe Fantin, tenho 16 anos e eu tive uma iniciativa que hoje em dia está ajudando a vida de muitos deficientes físicos. Ajuda a transformar vidas. A gente vai conhecer essa história inspiradora do Felipe que tem a ver com a Associação Lixo Limpo em Tijucas. O ponto org está no ar. Tudo começou com a iniciativa do Felipe e nesses dois anos ele já construiu cerca de 423 cadeiras de rodas a partir de materiais reciclados. Peças que iriam para o lixo nas mãos habilidosas do rapaz de 16 anos, ganham utilidade e vão para pessoas que realmente precisam. Ele lixa, corta, emenda, cria soluções e usa o conhecimento adquirido na prática para fazer o bem. Felipe, desde pequeno sempre foi muito curioso nessa questão de saber como as coisas funcionam, desmontar, montar, né Felipe? Conta um pouquinho dessa história. Isso, desde pequeno sempre tive bastante bicicleta, então era sempre subir e mexer. Aí quando um dia eu vi a oportunidade e falei eu sei mexer, eu fui ali e fiz. Que foi nessa questão da cadeira de rodas. Isso, que eu estava ali na frente, eu e meu pai, foi quando passou duas crianças com a cadeira de banho e um par de muletas. Ali eu me dei um estalo na cabeça na hora e eu pedi se eles queriam vender, disseram que queriam. Aí eu paguei 10 reais na época e trouxe aqui para trás, reformei ela e estão na rua até hoje. Dessa história para cá já foram 423 cadeiras de roda que passaram pela sua mão. O curioso é que uma bicicleta velha que ninguém mais usa pode virar uma cadeira de roda, é assim, né? Isso, a gente pode estar tirando ali da bicicleta o ar, o pneu, o rolamento, para fazer uma adaptação ali. O pessoal diz a gambiarra, mas uma gambiarra é uma adaptação mal feita, né? Eu faço uma adaptação mesmo. Uma adaptação bem feita. Isso. Bem segura, né? E como é que você foi aprendendo, assim? Você é curioso, busca internet, onde é que foi buscar conhecimento? Um pouco eu busquei conhecimento com meu pai, né, que ele sempre trabalhou com mecânica quando ele foi mais novo. Antes do caminhão ele era mecânico, aí eu pedi uma ajuda para ele, um pouco recorri à internet. E assim eu fui indo até que virou o que é hoje. Eu sei que cada caso é um caso, depende do material que você tem na mão, mas em média, quanto tempo leva para fazer uma cadeira de rodas? Uma cadeira de rodas que tem que desmontar ela inteira, três dias, porque tem que desmontar, lixar, pintar, esperar secar para poder montá-la de novo, vai três dias. E a alegria na hora da entrega, tem como descrever? Não. É uma coisa assim que eu sempre digo, que eu não consigo descrever. De estar vendo uma pessoa que precisa, às vezes, ela chorar agradecendo a gente, eu não tenho como descrever essa sensação. É uma sensação que serve para te motivar a fazer mais e mais, né? Isso. Sempre, às vezes, o choro de um deficiente é o que me motiva mais e mais estar ali ajudando. A cadeira de rodas acaba sendo um destaque maior do teu trabalho, mas você também acaba reciclando e criando outros materiais, por exemplo? Tipo, cadeiras de banho, os próprios andadores, muletas, essas outras coisas assim, camas hospitalares, todos materiais ortopédicos. É esse olhar interessante até para conscientizar as pessoas, né? Muita gente olha um objeto que não precisa mais, vou jogar fora e muitas vezes esse objeto pode e deve ser reciclado e entregue para outra pessoa. Ele ganha vida, ele ganha utilidade. O que você acha dessa consciência? Eu acho que a pessoa não devia nem ter só essa consciência, isso pode ajudar outra pessoa, mas também de estar retirando o lixo da rua. Porque, por mais, quando ele não vai para ser reciclado, ele vai virar lixo. Vai ficar na rua, vai para ficar por aí poluindo o nosso planeta. Você tem 16 anos e já há muita história para contar, muita ação do bem realizada. Que mensagem que você quer deixar para as pessoas da sua idade, para esses adolescentes que muitas vezes estão em casa sem propósito, sem objetivo? O que você gostaria que chegasse até eles, até elas? Bom, eu queria dizer que o tempo que o pessoal gasta no joguinho, fazendo coisa errada na rua, eles podiam estar ajudando uma pessoa. Que não precisa nem estar ajudando uma pessoa, mas ajudar a si mesmo a evoluir e ser uma pessoa melhor. A iniciativa do Felipe serviu de inspiração para os pais dele iniciarem a associação Lixo Limpo há dois anos. Aqui eles reciclam muitos materiais e têm envolvimento da comunidade. No Brasil, cerca de 30% de todo o lixo que produzimos pode ser reciclado. Tudo é separado e ganha destinação específica. O Sabino é o pai orgulhoso do Felipe, super engajado aí no projeto. Conta um pouquinho desse início, quando tudo começou, a história um pouco do projeto Lixo Limpo. A história do projeto Lixo Limpo começou quando o Felipe comprou, aqui no portão da nossa casa, uma cadeira de banho e um pai de muleta de duas crianças. Na época, por 10 reais. E ele pediu a oficina, que eu sempre tive oficina, que eu fui caminhoneiro. E ele entrou na oficina, reformou e eu até me surpreendi. E ele acabou doando essa cadeira de roda, essa cadeira de banho e os pares de muleta para duas pessoas, que até hoje elas utilizam esse material. E até então não parou. Hoje, entre cadeiras de roda, cadeiras de banho, muleta, andadores, duas pernas mecânicas e os materiais são, passam de mil unidades que passou pela mão do Felipe, reformando e entregando para as pessoas que têm necessidades especiais. Bastante história e bastante oportunidade de fazer o bem, porque essa é a essência do projeto. A essência do projeto é dar vida a uma vida. A gente, uma cadeira de roda que ela morreu, que está no ferro velho, a gente traz até a associação e o Felipe dá vida a ela novamente. Então, a gente tem o intuito de dizer, estamos dando vida a uma vida, reformando uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, um andador ou um material ortopédico para uma pessoa ter a sua vida melhorada. Sabino, de onde que vem esse material que chega até vocês? Dos ferro velho. A gente recolhe nos ferro velho, a sofre e sucata daqui de Tijuca. É um ferro velho muito grande, eu quero dizer que é um dos maiores do Estado e ele nos permite que a gente adentre ao ferro velho deles e de lá retire as cadeiras de roda e andadores, muletas e os demais para serem reformados. E alguma coisa a gente compra de leilão. As doações são fundamentais para o trabalho da associação. O Inmetro de Santa Catarina, por exemplo, destinou cerca de 12 mil itens apreendidos que não estavam em conformidade com a legislação na qualidade. Climatizadores elétricos, pneus, balanças e brinquedos. O rolamento deste spinner é aproveitado para dar movimento na roda dianteira da cadeira. É uma exigência do Instituto Nacional de Metrologia que os órgãos delegados, no caso aqui em Santa Catarina, o Instituto de Metrologia de Santa Catarina, dê a destinação, vamos dizer assim, ambientalmente correta para os produtos que são apreendidos. Então, o nosso trabalho no campo, ele acaba tendo que fazer interdição, apreensão de vários produtos irregulares. Esses produtos, ao final do processo administrativo, eles precisam ser descartados de uma forma que não agrida o meio ambiente. E a forma mais, vamos dizer assim, a forma mais adequada de se fazer isso é por meio da reciclagem, tentando aproveitar ao máximo a matéria-prima que acaba gerando daquele resíduo do produto apreendido. Quando o Inmetro assim o fez e tornou o público, se tornou o que está tornando hoje. Aí o pessoal falava, mas como é que essa associação se sustenta? Simplesmente tirando lixo em pouca quantidade das empresas que nos doam. Quando veio do Inmetro o material de lá, aí sim a gente pôde ter um respaldo grande. Até nas nossas costas aqui, para quem está assistindo, pode ver que a gente separou algumas balanças que vêm do Inmetro e essas balanças são burladas, elas pesam um peso abaixo do que... Elas têm uma diferença muito grande, essas balanças vão ser desmontadas e vão para o reciclado. Eu vou desmontar elas, eu deixei aqui exclusivo para serem coisadas, mas elas vão ser desmontadas e vão ser vendidas para arrecadar fundos, para dar vida a uma vida. Que tipo de materiais, as cadeiras de roda, que são o destaque, mas que tipo de outros materiais que vocês reciclam e doam? Nós reciclamos a cadeira de roda, a cadeira de banho, um andador. O meu filho conseguiu recuperar duas pernas mecânicas, dessas do SUS, um triciclo elétrico e quatro cadeiras motorizadas. Cama hospitalares, que tem uma aqui inclusive dentro da associação que eu recolhi ontem à noite. Parece que nós temos 14 camas hospitalares entregues. E aí a gente também faz ação, que é solidária, entregando roupas que a gente recebe de doação. Nós temos hoje, no nosso repartição, nós temos 650 cabides com roupas separadas. A gente tem os calçados e agora a gente está tentando botar, fazer uma horta para tirar algum alimento para as pessoas. Essa parceria é fundamental, esse envolvimento também da comunidade, enquanto empresa, enquanto os moradores. Todo mundo tem que participar, senão não vai para frente, não é assim? Exatamente. E a comunidade a gente aos pouquinhos está tentando trazer junto conosco. Porque é complicado, vocês sabem onde eu moro hoje, no bairro Jardim Progresso, um bairro que é um bairro bastante polêmico, por causa do passado desse bairro, e a gente está tentando mudar. Até no início do bairro, ali não tinha aquele lixão, já não tem mais. Não tinha, quando eu me mudei aqui, as ruas eram todas de terra, hoje estão todas calçadas. Sabino, falando especificamente do lixo, na sua opinião, as pessoas ainda precisam de mais conscientização sobre a questão da reciclagem, esse olhar de que o que eu não uso pode sim servir para o outro. Precisa uma conscientização maior ou as pessoas já estão mais acordando para isso? Não precisa de uma conscientização que nem diz o outro, vamos botar de 1 a 10, eles estão no 1. A conscientização do lixo reciclado está no 1 ainda. Ele está negatinhando, não está, ele está ainda no berço. Nós precisamos que as pessoas se enganjem melhor e não façam o que fazem, é jogar o lixo. Pessoal, vocês já pensaram a maldade de uma pessoa jogar uma cadeira de 4 mil reais no lixo? Essa cama que está aqui atrás custa mais de 10 mil e eu retirei ela do lixo. A pessoa jogou no lixo. E essa aqui não é única. Nós temos uma cama hospitalar aqui que custa 30 mil reais e nós recolhemos ela do lixo. Então será que é justo jogar um objeto tão valioso desse no lixo quando nós temos uma pessoa que necessita desse bem? Um pensamento de que não serve mais para mim, mas vai poder servir para outros, né? Exatamente. A mentalidade das pessoas ainda, eu quero dizer que é fraca. Eu preciso, a gente tem muito trabalho pela frente para ser feito, muita coisa para ser feita. Quando vocês pensam no futuro do lixo limpo, o que tem de previsão, o que tem de anseios? O que tem de anseios é que Deus olhe essa sua pergunta e nos conduza a um grande barracão, certo? Onde eu possa estar ajudando não a essas mil e poucas pessoas que a gente ajudou hoje, essas tantas cadeiras que a gente doou e sim a gente possa triplicar, porque a gente já mandou cadeiras para fora do estado, mandamos cadeiras para o Pernambuco, mandamos cadeiras para o Rio Grande do Sul, para o estado do Paraná, para o oeste de Santa Catarina. Então, eu vejo assim, nós temos um braço estendido na cidade de Fraiburgo, onde já mandamos quatro cadeiras agora recentes. Cleiton é para-atleta, já conquistou cinco medalhas de ouro para Tijucas. Ele é um dos beneficiados com esta iniciativa. Esse ano, principalmente, eu conquistei o título brasileiro na minha classe, que é a F53, no arremesso de peso e no lançamento de disco, conseguindo o recorde da competição no lançamento de disco. E também o título do universitário, da conexão paralímpica universitária, que eu também consegui o primeiro lugar no disco, peso e dardo, com dois recordes de competição também. O projeto Lixo Limpo veio, ocasionalmente, eu conheci eles no apoio que eu dei às mães daqui do bairro e da cidade na questão do apoio à segurança nas escolas, quando teve esse ano, e eu conheci o seu Sabino e o Mazinho. E ali eu conheci o projeto e comecei a me envolver com eles, me interessar, porque é um trabalho tão bonito, tão espetacular que nem o deles, e eu não conhecia. Então, ali eu conversei com eles, pedi para eles se eles tinham uma cadeira de banho adaptada para mim, para as viagens, e eles disseram que tinha uma, que o Felipe ia arrumar e tudo mais. E o Felipe fez toda essa adaptação, ela é desmontável, dobrável, e eu consigo levar para as competições, como em casa também usar. Hoje conhecemos a história inspiradora de Felipe, que somou a iniciativa do bem a soluções criativas que ajudam pessoas com necessidades especiais. E junto com a família, ajuda o planeta com atitudes de sustentabilidade. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa.